A Itaipu Binacional bateu mais um recorde histórico, a marca de 2,5 bilhões de megawatts produzidos. Ela cada vez mais se consolida como a maior geradora de energia elétrica do planeta. A marca é histórica. Itaipu já produziu 2,5 bilhões de megawatts hora desde que entrou em operação em 1984. A energia gerada aqui abastece 17% do consumo do Brasil e 90% do Paraguai. Mas se olharmos além das nossas fronteiras, a gente compreende o tamanho de Itaipu. 2,5 bilhões de megawatts hora são suficientes para abastecer o mundo inteiro por 41 dias. Os Estados Unidos por 7 meses e 8 dias. E a China por 5 meses e 25 dias. 33 anos e quase 6 meses de operação contínua usando a água do grande rio do Paraná. Convirtendo isso em energia limpa e renovável para o Paraguai e para o Brasil. O mundo é um exemplo, né? Se tivesse outros exemplos como Itaipu, outros exemplos de geração limpa, nós certamente estaríamos vivendo um mundo com menos emissões e um mundo melhor. A Itaipu parabeniza todos os seus empregados brasileiros e paraguaios que ajudaram a alcançar esta marca e reafirma seu respeito à sociedade dos dois países com a geração de energia limpa e renovável. E no quadro Sabores do Oeste, desta semana, esta deliciosa receita feita especialmente para você. Acompanhe. Bolo de arroz Essa receita é bem diferente. Quem vai ensinar para a gente é a Eliane Facchinello. Essa receita, inclusive, é uma especialidade do seu café. É uma especialidade aqui do café. Café com mel, né? E o bolo de arroz é muito simples, né? Onde a pessoa gasta pouco, uma receitinha maravilhosa, um cheirinho maravilhoso que fica na casa toda. E de onde que surgiu essa receita? Essa receita foi uma colega minha, missionária Nilce, que me ensinou. É uma especiaria dela. E agora é a sua também? Agora é minha também. Ela cedeu para mim. Legal. Vamos começar então. Você colocou já um copo de arroz. Um copo de arroz. Você põe. Dois copos. Dois copos americanos. Dois copos de água morna. Você é morna bem a água, não muito quente. Dá uma mexidinha assim, simples. Coisa simples. E deixa de molho. Deixa descansar por uns 20 minutos. 20 minutos o arroz ali paradinho. Exatamente. Por curiosidade, a gente vai sentir o arroz quando for provar? Vai sentir o arroz. Vai sentir o arroz assim, uma textura leve. É um bolo maravilhoso. Depois de escorrer a água do arroz, acrescente todos os outros ingredientes. E depois, bata no liquidificador. Coloque uma colher de fermento em pó e pronto. Agora você já bateu tudo no liquidificador e vem o quê? Agora eu coloquei, passei o óleo na forma, né? Untei ela. Coloquei um pouquinho de açúcar. Aí eu vou somente fazer isso aqui. Despejar. A massa vai ficar bem líquida mesmo. A massa é só líquida. A massa é bem assim, dessa maneira. Ela é bem, uma massa bem líquida. Aí a gente leva ao forno, 30 minutos e daí já vem com o bolo pronto. Gostou da receita? Então anote os ingredientes. Dois copos americanos de arroz, dois copos de água, um copo de óleo, um copo de açúcar, um copo de leite, dois ovos e uma colher de fermento em pó. E ele fica bem baixinho mesmo. Fica bem baixinho. Agora é a melhor parte? Agora é a melhor parte. Vamos provar? Vamos provar. E ele fica bem fofinho, né? Gente. Aprovado? Super aprovado. Derrete na boca. Mas não é o outro. No natural. Aquela não natural. Menina, que delícia. Sensacional. Maravilhoso. Então, estão todos convidados para vir aqui na Café com Mel. Eu e minha sócia, né? Estamos aguardando todos para provar essa delícia. Se não quiser fazer em casa, pode vir aqui. Pode vir aqui. Então, todos convidados para essa delícia e muitas mais que vamos ter aqui na Café com Mel. É isso aí. Como sempre, aquela receitinha prática para o seu final de semana. Se você tem alguma receita ou dica, lembrando, como sempre eu falo, participe com a gente aqui através do nosso WhatsApp, que é o 45 999 76 05 49. Se você perdeu alguma reportagem, é só rever no nosso canal do YouTube. Nosso programa termina aqui. Fique agora com o Flávio Ferrari e o Semana News. E o Caminho do Oeste volta domingo que vem. Até lá. Tchau. 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 Amém.